Hello babies, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma novidade da 3D Tobacco Quem me acompanha lá pelo Instagram Viu que essa semana eu postei um IGTV De um recebido maravilhoso, enorme Uma caixa rosa, linda Recebi um ukulele, meu amor Porque eles são muito de vibes Então eles me mandaram essa caixa Cheia de coisas legais que você vai conferir lá no Insta depois Com a nova essência da marca Que é Pink Loops Que é a nova essência da 3D Então bora lá pro hot pack E eu já volto aqui contando sobre como é fumar essa delicinha E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Uma hora e meia. Uma hora e meia. Um roche dessa sessão. Dessa sessão. Dessa essência. Então é um roche que durou muito tempo. Tá? Uma hora e meia fumando a mesma essência é economia para você porque nosso dinheiro não é capinha. Eu sempre falo isso. Então adoro essências que tem uma durabilidade muito grande porque consequentemente você precisa fazer menos rochas no rolê, né? Você vai acabar fumando por mais tempo ela. Então eu gosto muito disso e eu confesso que ela me surpreendeu muito Porque quando você pensa em essências assim, de sabores mais frutados, podemos dizer Dificilmente ela chega a uma hora e meia ou passa disso E essa aqui eu terminei ela com uma hora e meia porque o carvão acabou, né? A essência ainda tava ali com um gosto muito bom Então vale muito a pena, ok? Como eu sei que vocês amam saber, vou mostrar um pouquinho o tabaco dela pra vocês Como vocês viram lá no hot pack, esse tabaco aqui, ó Ele é um tabaco que tem a coloração natural, ou seja, não tem adição de corante É um tabaco que tá aqui na coloração natural do tabaco Ele tem um corte de médio pra grande, não é um corte tão pequenininho assim Mas é um corte muito bem feito, tá? Te ajuda muito na hora de montar o roche O cheiro dela é muito um cheirinho de chiclete de groselha mesmo Eu consigo sentir um cheiro de chiclete, embora eu não sinta tanto no gosto E consigo sentir muito o cheiro da groselha também Então tem um aroma muito gostoso, tá? A questão do melaço O melaço dela é um melaço um pouquinho mais oleoso, tá? Só que não é uma essência que ela tem um excesso de melaço, tá? Tem um melaço ali na medida certa O tabaco é bem molhadinho, absorve bem o melaço Então consegue executar perfeitamente as suas funções É um tabaco muito bom, eu gostei bastante Eu tenho sentido que a 3D tá melhorando muito o tabaco deles Ao longo das essências que eles foram lançando Desde que eles chegaram aqui no Brasil no final de 2019 Eu gosto muito de marcas que se preocupam em melhorar os seus produtos a cada lançamento, né gente? Então se você parar pra analisar aí a história da 3D A gente tem vídeo de 3D aqui desde que eles chegaram no Brasil Então a gente tem uma evolução muito grande no tabaco deles O primeiro tabaco deles tinha um sabão um pouquinho mais atabacado Eles ouviram o público que não gostou muito Então trouxeram um tabaco um pouco mais ameno Esse tabaco que a gente tá fumando hoje Ele quase não tem sabor Então é um tabaco muito, muito, muito ameno Muito gostoso de fumar E super bom pra quem tá começando a fumar agora Que não tá acostumado com essências tão atabacadas E essa eu acho que é uma das grandes pegadas do Brasil hoje em dia, né? A maioria das pessoas não gosta muito de essências tão atabacadas assim Eu gosto muito da 3D porque eles se preocupam muito em ouvir o público E melhorar os seus produtos a cada lançamento e a cada novo lote Pra trazer o melhor pra gente Então parabéns porque eu super admiro isso Então eu quero que você venha fazer parte do nosso Exército Rosa Coloca aqui embaixo a hashtag Pinte o Mundo de Rosa se você assistiu o vídeo até aqui Que eu quero ver quem assiste o vídeo até o final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de ir lá nas redes sociais da 3D Pra você conferir um pouquinho mais sobre esse lançamento E de conferir todo o conteúdo dele lá no Instagram também, tá bom? Um beijo Tchau